Fala galera, Marcos na hora, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom tropa, hoje é o dia que a gente vai raidar esses hacks aqui, os mais boot que você já viu na vida, Platinovski. Platin, vamos usar hack pra tomar raid online, Platinovski. Como vocês viram no vídeo anterior, né tropa? Deixa eu escudir logo aqui, vai fazer muito barulho. Beleza? Eu tinha trazido umas bomba-olha, galera, pra poder... 40 bomba-olha, acho que eu tinha trazido. Ah, bamba! Pra poder fazer com que os hacks ficassem online, né tropa? Mas infelizmente só um deles tá online aqui, até agora nenhum deles ficou online ainda. Quer dizer, nenhum dos outros ficou online, só um deles. Então a gente vai tentar raidar com esse um online mesmo e ele que se dá, né tropa? Quem vai perder a base vai ser ele. Não tô dando a chance de ele chamar os amigos dele hack, né tropa? Eu ia tomar aquele famoso online, bem. Bom, então eu tinha trazido aqui a 3 dinamite, eu acho que eu já tinha fabricado lá na base. Tava guardada. Olha o Dormino aqui, ó. Tinha 3 dinamite então, né tropa? Na base guardada. E as 40 bomba-olha, né tropa? Então eu trouxe pra poder fazer os caras ficarem online. Então eu não sei se os caras não ficam online porque já foi banido. Mas pra mim eu já denunciei eles, né tropa? E pra mim não apareceu mensagem nenhuma, tá? Então eu não sei se eles foram banidos ou se eles não querem mesmo ficar online ou se quitar o servidor. Enfim, só sei que tem um deles que só ficar online, tá? Então eu vou gastar essas bombas aqui, tropa. Eu vou começar o raid mesmo. O Dormino tá raidando agora, é só pra quebrar alguma parede, alguma coisa. Na verdade é pra ter quebrado essas paredes de madeira aqui, ó. Até que eles ficassem online, né tropa? Então eu vou gastar logo essas bombas que a gente tem aqui no Japão. As bombas que tem aqui na torre, né tropa? E aí vamos lá na base buscar mais, ok? E aí vamos trazer C4, dinamite, essas coisas. Beleza? E tem que vir equipado de roupa também, né tropa? E como os caras é hack, então tem que vir com roupa de energia, tá? Porque os hacks, eles só acertam na cabeça, né tropa? Geralmente esses hacks que jogam esses hacks ruins, ó. Tem um cara aqui embaixo já, tropa. Mas pelo que eu tô vendo, tem um cara diferente no repórter, tropa. Olha lá, esse nome chinês aí, ó. Esse cara não tava no servidor não, deve ser algum iniciante. Olha lá, no cantinho, ó. Oi praquinha, tô te vendo aí, bem. Nossa, na testinha, toma, morre igual bosta. Aí que a gente faz amizade, tá bom. Vai ter amizade sim, pra gente nova. Vou fazer amizade com você sim, não se preocupe, viu? Espere aí. Traga uma cama pra você esperar deitado, bem. E bom, tropa, uma notícia muito boa pra vocês, tá galera? Já tô trazendo as bombas aqui, tropa, lá da base. É uma notícia muito boa pra vocês, galera. Já baixei o Rush aqui, tá, tropa? Já tô jogando umas partidas aqui. Tô começando a gravar o vídeo pra vocês, tá? Então, esse final de semana aí, tropa. Eu vou só postar o resto dos vídeos que eu tenho guardado aqui pra vocês do Lash, tá, tropa? E aí eu já vou começar a postar pra vocês o vídeo de Rush, tá? Então já se inscreve no canal, bem. Você que é fã do Rush aí, já se inscreve no canal. E deixa o seu like, bem. Quem já sabe, vai assistir vídeo de Rush agora no canal do Alpha, bem. Trazer DayZ também, galera. Trazer outros jogos também muito top aí, tropa. Outros jogos de sobrevivência, né? Tem o DayZ também que eu vejo uns... É um vídeo no YouTube aí, tropa. Eu acho muito top aquele jogo. Muito top mesmo, galera. Ó, tem... Como vocês viram aqui, tropa? Eu hackeei todos eles. E tem só um deles que tá online, ó. Eu já voltei lá no log pra ver se aparece o e-mail que algum deles foi banido. Mas não, tropa. Nenhum deles foi banido. Pelo menos não veio notificação pra mim, tá? Ó, tem o Tinning. Tinning. Esse cara aí é BE, tropa. Bem gente boa ele. Falando pra ele, a minha base... Na hora que eu sair do final do servidor, eu vou doar a base pra ele. Eu tava até juntando luz pra raidar ele, na verdade. Porque a base dele fica em frente à harba ali, tropa. Tava juntando luz pra raidar ele e acabei desistindo. Ó, esse cara não tava aqui não, tropa. Ó, tem um lá dentro e o outro tá aqui fora, ó. Não, 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 não. É o Chinês. É o China. É o China. É o China liberado, não liberado, não morreu. Vou botar. Ah, o China é especial também. Aí os arraques são bosta. Isso não é o bão que fica matando atrás das paredes, atrás das cores, dentro da base. Esse inútil mata até dentro da base, tropa. Tava dentro da base fabricando pólvora lá. Do nada que tomei um tiro na testa. E era o hack inútil. Ele tá aqui em cima, não. Bom, galera, aqui ó. Qual que é a estratégia, tropa? Pra você raidar hack, né? Pelo menos pra quem joga solo, né, tropa. Quem joga um jogo não precisa fazer isso, tá? Mas pra quem joga solo, tropa. Você vai raidar um clã. E ainda por cima é clã de hack, tá? Clã de boot, na verdade, né? Clã de hack. Clã de boot, né? Então o que você tem que fazer, galera? Faz uma torre, tá? Uma torre mais alta do que a base, tropa. Você vai raidar. Upa pra gente ir pra parte de baixo. E a parte de dentro, se você tiver titânio, upa pra titânio, tá? O que você faz, galera? Você deixa todo o seu loot aqui no Jarvan. Você não leva pra lá. Você não leva todas as bombas. Vocês têm uma noção? Eu tô levando de 4 em 4, C4, ó. Pode ter a chance do cara ir lá e reconstruir tudo na hora que eu voltar. Igual aqui, tá reconstruindo, ó. Só que ele é burro e deve tá preocupado com... É, colocar cadeado, essas coisas. Podia ter colocado só parede, ó. Aí dá tempo, como o Jarvan fica em frente... Como a minha torre fica em frente da base dele, tropa. Dá tempo muito bem de eu ir ali, voltar e buscar as bombas, galera. Por que que eu tenho que... Quem joga só tem que fazer isso, tropa. Principalmente pra raidar hack. Porque se você trazer 50, C4... Olha ele lá, ó. Liberar, 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 liberar. Toma, pega cover. E sempre atira já correndo pra trás, galera. Procurando um jeito de você fugir ali. Fugir não. Procurando. Você sempre troca tiro com o hack. Procurando o local já pra você pegar cover, tá? Porque dependendo do hacker, mesmo atrás do cover, ele consegue te atirar, tropa. Aí você deita no chão, sei lá. Faz alguma coisa ali pra parar de renderizar o tiro deles ali, que... Aí, ó. Quando eu voltei, o cara já tinha um par pra frente, tá vendo? Só que pra tudo isso deve... Eu tenho dinamite aqui também. E dessa vez eu trouxe, né, tropa. Eu já aproveitei pra trazer todas as bombas. O que acontece, cara? Galera, quando você mata o cara... Ele vai ficar apurado pra poder segurar o raid. Vai fazer o quê? Vai equipar a roupa dele, vai pegar a arma e já vai sair pra fora pra trocar aqui de novo, pra defender a base. E o que que vai acontecer com isso, ó? Só na peça. E o que que vai acontecer com isso, galera? Ele vai... Quando você nasce de novo, você vai... O seu personagem nasce com 100 de vida. Ou seja, não é que você equipar a roupa ali, galera. Você dá dois tiros no cara, você já mata o cara. Ó lá, já nasceu na mesma cama de novo. Já tá ficando sem cama. Ah, o gabinete aqui, ó. Tomou, famoso. Não vai correr não, sua bota. Volta aqui. Gente, se fosse bom... Você não precisa correr. Você é bom. Nossa, nem o gabinete não trouxe aqui, meu Deus do céu. É, galera, a cagada que eu fiz, ó. Não trouxe o gabinete, tá vendo? Se os caras tivessem o gabinete lá de fora, eu achava que essa base era a base de... Aquelas de cinco... É, cinco gabinete, tropa. E na verdade não é, não. Eu tinha que pegar... Nem madeira não tinha, galera. Eu tinha que pegar a madeira da força dos caras aqui, ó. Agora que fui eu que nubei, tropa. Agora que o boot fui eu dessa vez. Mas enfim, né, bem? Quem não erra que atira a primeira bomba? Platin! A banda! O alfa não erra, bem? O alfa faz platinagem. É totalmente diferente, Platinóvis. Quebra a porta, coloca a parede, Platinóvis. Coloca a parede pra segurar a raid. Não adianta você colocar a porta. Até que você coloca um cadeado ali, você fica parado colocando o código. Aí com isso o cara já vai lá e colocou... Já quebrou mais cinquenta portas até que você coloca um cadeado. É, e qual que eu não tava falando pra vocês, galera? O que acontece? Quando o cara nasce, o personagem ali... Ó, já tá atirando neles lá que tá lá fora. Quando o personagem nasce, galera, nasce com cem de vida. Você equipa a roupa, você fica no máximo ali com cento e trinta, cento e quarenta de vida. Se com uma... Eu tô com uma QBZ, galera. Se você tá com uma AK-47, uma M76-62, você dá um tiro no cara, ela arranca setenta ou oitenta. Então se você dá dois tiros, você mata o cara. E o cara tá vendo ali com roupa de estilo, com roupa de ferro, roupa de energia, roupa de titânio. E o cara morre muito fácil. Por quê, tropa? Se ele parar pra poder encher a vida, pra depois equipar a roupa, esse tipo de coisa, vai demorar muito. Vai perder a base. Então, pra quem tá tomando o raid, galera, é muita desvantagem. Por isso, galera, que eu sempre deixo... Eu faço o quê? Em vez de eu trocar tiro com os caras quando eu tô tomando raid, o que que eu faço? Eu encho de baú escondido dentro da base com madeira e pedra. O cara quebrou uma parede, eu vou lá e coloco outra e o pulpo pra pedra. O cara vai ter que gastar mais de bomba óleo. Se eu fizer isso dez vezes, o cara vai ter que gastar cem bomba óleo, tropa. E ninguém leva cem bomba óleo pro raid. Pelo menos, até hoje eu nunca vi. Mas, resumindo, tropa, a bomba óleo do cara vai acabar. Ele vai fazer o quê? Vai ter que usar dinamite. Bomba que não era pra ter usado uma parede de pedra. Era pra usar na base. E aí, não vai ter como. Porque vai ter que quebrar a parede de pedra com dinamite. Aí, vai... Faz a mesma coisa. Acaba dinamite. Vai ter que começar a raidar com C4. E vai aí, tropa. Uma hora a bomba vai acabar. Pode ter cinquenta baú de bomba. Uma hora a bomba vai acabar. Então, em vez de você que joga só, em vez de ficar perdendo tempo, trocando tiro com um cara que tá te raidando, principalmente com você trocando tiro com um clã que tá te raidando, você vai morrer, porque não, você tá sozinho. Mas tem uns caras novos aqui comentando também. Tá o Tininha ali. Tininha aí, eu vou doar a base pra ele, tropa, não é que eu saio do servidor. Ele bem, gente, boa e é BR também. Acho que ele mora aqui, se não me engano, mora em frente à árvore ali. Do lado da árvore, eu acho. Vou pegar praticamente nada de loot, galera. Essas loot aqui vai ficar tudo no chão, né? Eu vou pegar só as coisas que eu vou precisar pra trocar, pra fabricar roupa, essas coisas. E o loot de raid mesmo, tá, galera? Ó, chip também, esse chip aqui, eu vou guardar aqui, tropa. Mas eu não vou nem pegar isso daqui, não. E eu vou pegar pra fabricar rastreador, ó. Ó, 100, 200, 300, 300, 300, 60 de explosivo. Chassi de caça, eu não vou triturar tudo. Vou pegar algumas coisas pra triturar, pra pegar mais estilo, né, tropa. Mas enfim, galera, como eu tava falando pra vocês, tá? Pra quem joga só o tropa, não dá pra você trocar tiro com um clã, tropa. Quando o clã tá te raidando. Então você tem que se proteger. Você tem que proteger a sua base, o meio de você se proteger. Porque você vai morrer pra atirar. Você mata um, tem mais nove pra te matar. Aí você mata nove, tem mais um que sobrou pra te matar. Sempre você vai morrer, sempre você vai perder o PVP contra um clã. Então não importa o que você faça, você sempre vai perder. E com isso, você tem que se adaptar com isso, Flash Novas. O que você tem que fazer? Enche a sua base, entra atrás das portas, no meio das portas ali, ó. Coloca uns baúzinhos de madeira com pedra. Se tiver sobrando ferro, coloca ferro também. O cara quebrou uma parede, ó. Você já corre lá e já coloca. Aí, tropa. O time vai deixar mais dois baús de arma e chip, aquelas coisas. Vou poder jogar tudo embora. Vou nem pegar. Deixa sumir tudo ali. Então, galera, você deixa aquele baúzinho de madeira e pedra. O cara quebrou uma parede, você já corre lá e coloca outra. E não coloca a porta, por exemplo. Se o cara quebrou uma porta, não coloca a porta de volta. Coloca a parede. Tá vendo que os cara tá raidando pelas portas? E você tá dentro da base, quebra uma porta que tá inteira, que tá nova. E coloca uma parede em um lugar. Uva pra ferro, uva pra e chip. Então acabou, o cara vai parar de raidar pelas portas. Aí o cara parou de raidar pelas portas, você vai lá e quebra a parede e coloca a porta de novo. E aí, vai recuperando sua base. Vai colocando de novo as portas onde eles quebraram. Aí você faz uma torre também em volta da sua base. E uma torre dessa aqui, coloca uma bazuca lá, esse tipo de coisa, pra você roquetar os caras que estão em volta. Aí você já vai lá, corre, move o rachador. Não deixa o cara pegar o luxo de volta, porque na hora você dá uma sorte de matar o cara que tá com as bombas. E você nem percebe, tá? Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Amanhã tem o vídeo da medalha. Tamo junto a nós. Valeu e fui! Lá tem beijo, like! Lá tem beijo, like!